Vai Viajando Vai Viajando Vê o vento, meu menino Vai Vai brincar e ir com todas as belas ondas do mar Elas sempre falam que a vida é a sua amiga Que no teu olhar o mundo inteiro se ilumina Todas as cores cria a vida só pra te alegrar Quando você for embora, vou ficar tão triste Mas o nosso amor é amor sem limite E essa flor na alma vai se eternizar Pra sempre brilhar Essa luz que temos dentro vai viver acesa Ficará assim pela vida e certeza Nos separados juntos no coração Corre, 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 meu menino Corre o vento, seu velhinho Escorre uma quebra na areia Corre a dela no horizonte Corre o mar na mar e cheia Não tropeça Corre o mar na mar e cheia Corre, anda pela vida Nos vamos navegar Corre, anda pela vida Quando você for embora Vou ficar tão triste Mas o nosso amor é amor sem limite E essa crona alma vai se eternizar Pra sempre brilhar Essa luz que temos dentro Vai viver acesa, ficará assim Pela vida e certeza nos separar Juntos com o coração Corre, 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 meu menino Corre o vento, tô bem lindo Escorro o mar, quebra a marea Corre a vela, não me som Escorro o mar, na maria Echendo a tropeça Olhando pra ver a pala Voa, 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 meu menino Como a querem passarinho Que cresceu fugido em mim Voa como a borboleta Essa foca que eu fira Para a vida alegrar Corre, 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 meu menino Corre o vento, tô bem lindo Escorro o mar, quebra a marea Corre o mar, na mar e cheia Corre nada pela vida Nós vamos a brincar Vai viajando pelo tempo, meu menino Vai Vai buscar o raio prateado Que há nesse luar Vai chamar com força e amor Todas essas estrelas Inventar um nome novo Mágico pra ela Se encher de luz Na noite de verão tão linda Vai viajando pelo vento Tu te dá Ai, tu te dá Ai, tu te dá Ai Amém.